Quem mora em Bangladesh é o que, Brum? Primo de quem mora em Bangu. Tá bom. Oi, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal da alegria, da emoção e da sensação. E hoje temos Fraquinhas! Uhul! Uhul! Porque é vídeo de pergunta. Essa daqui, Rafinha, é da pergunta dos países, né? Exatamente. É, eu certamente vou falhar miseravelmente. Que país é esse? O Brum já chegou otimista, então vamos começar. Não esquece de deixar o teu like, convidar um amigo, compartilhar esse canal de meu Deus e vamos começar. Primeira! Deixa eu só deixar um desafio aqui. Renato, até o fim do vídeo desenha eu, Matheus e a Bruna. E a gente vai postar no Instagram do canal Win. Beleza! O número de 1 a 11, por favor. 7. Que país é este que tá na tela? Letra A. Holanda. Letra B. França ou letra C, Noruega? Hum, acho que tem pegadinha do malandro. Não vai ter diferença, não sei como é que nenhuma das três. É, eu dessa eu tô na dúvida também, eu não sei o chutar. 2, 3 e vira! Botaram o quê? Botei A. Holanda. França. Matheus e Bruno acertaram. Letra A, Holanda. Eu tava em dúvida entre A e França, gente. Noruega eu sabia que não era, mas podia ser. Mas França é igual, só que é na vertical, não é? É. Pois é, eu tava super na dúvida. Foi quase, mas foi um chute aqui, ó. Bateu na trave. Bolagíssima. É, três. Que país. Este aí. Letra A, África do Sul. Letra B, Senegal. Ou letra C, Camarões. Ai, gente, mas na escola eu era tão boa em geografia, e depois eu fui fazendo o quê? Esquecendo a minha memória, sabe? Eu não sei! Eu vou falar qual foi a minha lógica, tá? Ah, vai. Depois que a gente virar. Não, depois que a gente virar. Tá, nós três e vira. Três e já. Camarões. Camarão. Sim, eu também. Essa é melhor. Ah, bora sério, bora sério, tio. A lógica é o seguinte. O verde, o amarelo e o vermelho representam as três cores de pimentão que a gente encontra no mercado. Camarão com os três pimentões e com um pouquinho de cheiro verde, que é a estrela no topo, fica uma delícia. Entendi, faz todo sentido pra mim. Olha, ninguém aceitou. Gente, você tá aceitando aí na sua casa? Porque eu tô hoje, eu tô com uma loucura aqui. Eu tô aceitando é nada. Mas enfim, o placar está como um Matheus Marinho, um Bruno Correia e zero Bruna Gomes. Meu número, Valma, de número 10, por favor. Esse é gostosinho. Ai, que delícia. Que país é este? Que país é esse? Letra A, Bangladesh. Letra B, Eslováquia. Ou letra C, Moldávia. Onde? Qual que é o B? Eslováquia. É, Eslováquia é meu... Amor da minha vida, você sabe que assim, ao invés de você escrever o nome do país, você pode botar B ou C. Pô, gente, você acha que o Bruno tá ou não pesquisando no computador dele? Eu tô sem computador aqui, ó. Olha, vamos virar então. Dois, três, e... Vai, vai. Eslováquia. Eu botei o C que eu não sei nem mais o nome. Muito bem. Todos erraram. É Bangladesh. Ai, mentira, que é o Bangla. Gente, eu tava quase com o Bangla. Eu gosto desse nome. Bangladesh. Quem mora em Bangladesh é o quê, Bruno? Primo de quem mora em Bangu. Tá bom. Número um. Essa daqui é mole. Que país é este? Ah, amor da minha vida, esse aí... Letra A, Uruguai. Letra B, Argentina. Ou letra C, Peru. Ih, gente, eu já me vi uma dúvida. Não tem opção Israel? Tem, pode pôr a D. Gente, eu vou lançar um chute, porque, ó, olha, eu tô na dúvida. Ah, amor da minha vida, é isso aí, pelo amor de Deus. Dois, três, e foi. Já. Argentina. Argentina. Segundo, Uruguai. Muito bem, todas acertaram. Eu fiz um bumbum. Ai, Glória a Deus. Que bumbum é esse que tem o meu amor, que eu uso de conchinha? No caso, teu amor não tem bumbum nenhum, Bruno. Eu vou contar pra ele, hein, Bruno. É, vamos de seis. Que país. É, este. Senti a ironia, hein? Letra A, Turcomenistão. Gente, aonde, aonde estão localizados esses países? Finlândia ou letra C, Haiti? Hum, hum. 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 Eu já dei meu chute aqui. Tá. Eu imagino o Thiago dando um soco em alguém. Eu caio... Ai, Ti. Ai, Bruno. Não, não, pelo amor de Deus. Vamos virar, então. Virei. Eu fui de A. Eu fui de A. Eu fui de A em ti. Parabéns. Apenas o Matheus acertou. Ah, o Matheus além de tudo é cagado, né? Ah, eu fui de Cagão. É C de Cagão. C de Cagão. Oito, por favor. Está na tela. Que país é este? Letra A. Turquia. Letra B. Tunísia. Ou letra C. Moçambique. Nossa, gente. Tem uma arma ali em cima de um livro. E uma enxada. É. É. Qual é a opção B mesmo? Tunísia. Tá. Dois, três e foi. B. B. Moçambique, eu votei. Ponto para o Matheus. Ah, Matheus. Qual a loja? C de Cagão, gente. É C de Cagão, pelo amor de Deus. Eu só quero saber qual a loja. Eu fui no palpite. C de Cagão. C de Cagão. E tu, gente, aí em casa, está acertando? Está acertando? Está sendo Cagão igual o Machuto? Está acertando porque sabe mesmo que tu é bom no negócio da bandeira, Brasil? Então comenta aqui embaixo porque você está vendo que eu e o Bruno estamos levando uma rasteira da própria vida. Então agora é tu, Bru. E peraí, só para lembrar, no final do vídeo vai ter o desenho aqui do Renato que ele está suando. O tui? Vai, Renato, eu acredito. Fica até o fim para conferir aqui. Não vale pular até o final porque tem que saber o que ele ganhou e as bandeiras para tu jogar aí na tua casa de meu Deus. É isso. Então, número 11. Está na tela que país é este? Ai, que bonita. Já apareceu isso em algum lugar, hein? Já apareceu, inclusive aqui no canal. Qual continente que é? Letra A, Dinamarca. Letra B, Sri Lanka. Ou letra C, Vaticano. 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 Vatiucano. Todos acertaram. Ah, mas aí a memória também não é de peixe. É o Vaticano. Eu coloquei Vaticano na última. E acertaram porque teve a múltipla escolha, porque se fosse para lembrar o nome... Eu ia lembrar sim, porque esses dias eu respondi no meu story se eu queria ir para o Vaticano e aí eu olhei a bandeira no Google. Exato. Ai, me caguei. C de cagão. Nove. Que país é este? Glória. O dragão está de patins? Não, são maçãs. A, Sudão. B, Butão. Ou C, Cazaquistão. Butão, minha filha. Butão. Que bumbum, aê! Não faço ideia. Tá, é... Vamos todo mundo na mesma. Vamos botar um butão. Vai. Tá, um, dois, três e foi. Isso, já. É óbvio. Eu botei o butão. Óbvio que é o butão, cara. Dá para ver o butão nas maçãs. Muito bem. Todos acertaram. Eu botei A. Então, a Bruna não acertou. Só o Matheus e o Bruno acertou. É, eu ia botar butão, mas aí eu falei, cara, eu não quero butão, sabe? Butão, minha filha, butão. E aí eu troquei. Vamos de Sudão. Vai dois, que eu sei que dois estão livres. Que país é este? Tá. Letra A, Romênia. Letra B, Alemanha. Ou letra C, Bélgica. Dois, três e... Floi. Bélgica. Bélgica. Todos acertaram. Glória ao pai. Esse daí eu sabia que era, porque assim que eu vi essa bandeira, vem na minha cabeça. Bélgica. É. Gente, quanto que tu fez aí na sua casa de meu Deus? Porque eu aqui fiquei com um placar de quanto? Bruna Gomes, três pontos. Bruno Correio, cinco pontos. E novamente o ganhador, Matheus, com sete pontos. Uuuuh, Matheus ganhou com cê de cagão. Cê de cagão. Tá vendo, gente? Você às vezes tem que confiar no nosso sotaque. Ô, Bru, cadê o nosso desenho aí pra finalizar? Ai, que foi demais. Ai. Caraca. Quem escreveu os nomes? Gente, quem é doido? Mentira. Que tua dor. Gente, eu amei. Bru, bate uma foto e posta lá no Insta do Canal Win. Vou bater. Deixe teu like e se inscreve no Canal Win. Temos três vídeos toda semana. Contamos com a sua participação pra fazer esse canal lindo continuar fluindo. Tá bom? Exato. Não esquece de assistir esses vídeos aqui do lado. Mandar esse vídeo, meu Deus, pra um colega. E também compartilhar o nosso canal aqui pra todo mundo assistir, tá? Um beijo. Tchau. Beijo. Beijo, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.